Tem quatro processos, o artigo 8.500, 62, 59, 23, 82. Reajuste da Arfarnal de 2014 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2014. Diretor Lator, doutor Andra Piptone. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende aproximadamente 1,250 milhões de unidades consumidores, cujo consumo de energia elétrica apresenta faturamento anual da ordem de 1,28 bilhão de real. Por meio da resolução homologatória 1512, de 16 de abril de 2013, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da COSERN. Portanto, este é o primeiro reajuste feito na concessionária de distribuição. E quando da apreciação da revisão tarifária, o reposicionamento representou, em média, a variação anual de 3,86%, sendo 4,11% devido ao cálculo econômico e 0,25% devido ao cálculo financeiro. Em 21 de março de 2014, a distribuidora, por meio da carta 40, encaminhou ao anel proposta de reajuste tarifário anual, que, posteriormente, foi atualizada pela carta 45. A proposta da COSERN foi de 17,15%, sendo 8,19% relativo ao cálculo econômico e 9,50% referente ao componente financeiro. Em 11 de abril, a SRE emitiu a nota técnica 130, na qual analisou o índice de reajuste tarifário anual médio para a distribuidora. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. A Procuradoria já se manifestou sobre a questão tarifária, passo à fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da COSERN, a partir de 22 de abril de 2014, é de 12,17%, dos quais 9,15% correspondem ao cálculo econômico e 3,05% correspondem ao cálculo financeiro. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 12,75%, 15,78% na alta tensão e 11,40% na baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 12,21%, e o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que é de 12,75%, deve-se à retirada de financeiros do processo tarifário anterior. O percentual médio do IRT econômico da COSERN foi de 9,15%, dos quais 7,33% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,82% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta esses itens. E na tabela 2 eu destaco que os encargos setoriais contribuíram com 0,66%, dentre os encargos, a cota da CDE contribuiu com 0,14%, a cota da CDE, esta cota está vinculada ao mercado da concessionária, então por isso tem efeito diferenciado em cada concessão. No que diz respeito à COSERN, ela contribuiu com 0,14%. O custo com transporte da energia é praticamente neutro, um negativo de 0,06%, não houve variação. E no que diz respeito à compra de energia, tivemos um aumento de 6,73%, o que conduz a uma parcela A de 7,33%. Já que no que diz respeito à parcela B, este valor ajustado, ou seja, os custos operacionais da distribuidora, aquele em que a distribuidora tem gestão, atualizado por um GPM menos fator X, conduz a um aumento de 1,82%. Então, somando parcela A com parcela B, alcançamos 9,15%. Aí passa-se a considerar os financeiros. Então, o total de componente financeiro responde por 3,05%, o que faz com que o reajuste, contemplando os financeiros, alcance 12,21%. Isso é o que foi incrementado na tarifa nesse momento e será recuperado ao longo dos próximos 12 meses. E retirando o financeiro, e aqui só recapitulando que os financeiros, eles ficam na tarifa pelo período de um ano. Então, nós estamos introduzindo na tarifa da COSERGEM o financeiro de 3,05% e retirando o do ano anterior de 0,54%, o que faz com que o efeito médio para o consumidor alcance 12,75%. Então, sobre a parcela A, senhores diretores, ela representa 65,96%. O incremento responde por 7,33% do total de 9,15% que compõe o IRT. O valor total dos encargos setoriais resultou em um aumento de 12,12% em comparação aos valores referentes à revisão tarifária periódica de 2013 da COSERN, correspondendo à variação tarifária média de 0,66%. Destaca-se que de 50,99% da conta de desenvolvimento energético, a CDE, correspondendo a um aumento tarifário de 0,14%. O custo do mix de compra de energia variou 12,10% em relação ao processo anterior, o que contribuiu para um aumento tarifário de 0,673%, devido principalmente ao aumento do custo da energia pelo aumento dos montantes contratados e dos preços do CCAR de energia nova de Santo Antônio e de Giral e a redução dos contratos de energia existentes. E a tabela 3, detalhe. Na tabela 3, senhores diretores, eu chamo a atenção para o mix de energia da COSERN, que era de R$ 136,81 e passa agora para R$ 153,23. Destaco mais uma vez o valor da energia dos empreendimentos estruturantes. Nós temos Santo Antônio, sendo valorado a R$ 112,56. A usina de Giral a R$ 99,00 por MWh. E a usina de Belo Monte, já contemplando o valor de R$ 98,00 por MWh. R$ 98,13. São os três empreendimentos estruturantes de grande porte de energia hidráulica que estão em construção na região amazônica. Temos aqui a energia nova, oriunda dos leilões, oriunda de usinas termoelétricas, valorada a R$ 244,81. E a energia existente, que em grande medida, oriunda de usina hidrelétrica, que está valorada a R$ 136,93. Ponderam, mais uma vez, uma discussão que tem que ser levada para a sociedade. E essa discussão, ela se conclui em custo. Ou a gente avança com usina hidrelétrica, com reservatório, onde vocês podem observar esses valores do custo da energia. De novo, Santo Antônio 112, Giral 99, Belo Monte 98. Ou nós avançamos no incremento da nossa matriz elétrica com térmicas. Onde pode-se observar, no caso da COSERN, que é valorada a R$ 244,81. Temos essa discussão ambiental. Hoje, o licenciamento de uma usina hidrelétrica, sobretudo na região amazônica, ele é conflituoso. Nós podemos observar o que está acontecendo com Santo Antônio, Giral e Belo Monte. Onde constantemente observamos, na grande mídia, obtenção de liminares parando a construção do empreendimento. Então, é uma discussão que a sociedade tem que dirimir o que quer. E que tenha ciência dos preços. As hidrelétricas, além de mais barata, a hidrelétrica é uma energia renovável. Ao contrário da térmica, que além de... ela é mais cara e é gerada por combustível fóssil. Sobre a parcela B, que é aquela que tem a gestão da concessionária de distribuição, nós tivemos a variação do IGPM de 7,30, abatido de um fator X de 2,14. No cálculo do fator X, considerou-se a componente PD, a componente T, e agora no reajuste tarifário, a componente Q. No caso da COSERN, como não se observou grande evolução ou involução na qualidade de energia, a componente Q foi atribuída a zero. Relembro que essa componente Q, ao ser estabelecida, o objetivo da ANEL, ao fazer isso no terceiro ciclo, é incentivar as distribuidoras a investir para prestar um serviço de boa qualidade e fazer com que a qualidade de energia seja mais compatível com a tarifa cobrada. Então, se tiver a qualidade, ela reflete diretamente na tarifa, além dos processos punitivos e da indenização aos consumidores. E no caso da COSERN, diante de não ter avanço na qualidade, a reflexão aqui é neutra. E o gráfico a seguir apresenta a partição de cada segmento do custo na composição da receita da COSERN. Chamou a atenção para o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos. O custo da distribuição é de 26,5%, o custo da energia é de 44,4%, da transmissão 2,5% e de encargos setoriais de 4,4%. Sobre os componentes financeiros, temos que os que se destacam são a conta de compensação de variação dos valores itens da parcela A, CVA Energia, em relação ao qual foi considerado um componente financeiro de R$ 12.530.000,00, já atualizados, o que contribuiu para um aumento tarifário de 0,92%, e o repasse da sobrecontratação de energia, que se refere aos valores apurados, a título de sobrecontratação e exposição de energia referente ao ano de 2013, com base nos dados fornecidos pela CCE, os quais totalizam R$ 20.612.224,00, que correspondem ao impacto tarifário de 1,51%. Ressalta-se que desse valor foram descontados R$ 30.778.369,75, repassados pela CDE para a COSERN ao longo de 2013, a título de exposição involuntária nos termos do inciso 1 do artigo 4º do decreto 7891 de 2013. E a tabela 4 consolida os valores dos componentes financeiros, o que totalizam algo em torno de aproximadamente R$ 41.800.000,00. O financeiro aqui de maior impacto é o repasse da sobrecontratação e exposição de energia, nos termos da resolução 255 de 2007, seguido da CVA em processamento e energia comprada. E a SRE destacou também, senhores diretores, o que achei importante e coloco aqui no voto, é o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da COSERN, de 12,75%, contribuiu para que sua tarifa B1 residencial evoluísse nos últimos 7 anos, abaixo da variação do IGPM e do IPCA no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 3, o gráfico está projetado na tela. Então, o valor da tarifa residencial, após considerado esse processo tarifário, é de R$ 342,49. Valor este, que está abaixo da tarifa praticada em abril de 2012, que seguiu ao longo de 2012, e abaixo, praticamente no mesmo patamar da tarifa que o consumidor potiguá pagava no ano de 2011. Sobre a comparação entre o pleito da concessionária e o cálculo Daniel, o destaco aqui é que as principais diferenças encontram-se na previsão do IGPM, utilizada pela distribuidora para atualização da parcela B, na previsão do encargo setorial, principalmente na CDE e na CVA Energia, e dentre os valores financeiros, destaca-se que não foi considerada a previsão da sobrecontratação. Subvenção da CDE para os descontos tarifários. Nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a COSERN, em razão da competência abril de 2014 a março de 2015, é de R$ 5 milhões, R$ 402.070,72. Esse valor serve para cobrir os descontos na tarifa, oriundo de política pública, e aqui cita a questão do pagamento do fio por geradores e consumidores de fontes incentivadas do Brasil inteiro, serviço de irrigação e agricultura em horário especial, serviço público de água, esgoto, saneamento, e distribuidores com mercado próprio inferior a 500 GW hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação. São esses os principais pontos a serem observados no processo tarifário da COSERN, assim passo a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.6259.2003.82, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, de 12,21%, que vai vigorar a partir de 22 de abril de 2014, o que conduz ao efeito médio a ser recebido pelo consumidor de 12,75%, sendo 11,40% para os consumidores da baixa tensão e 15,78% para os da alta tensão, fixar a tarifa de uso do fio e a tarifa de energia, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS e homologar o valor mensal de recursos da CDS repassado da Eletrobras à COSERN, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 5.402.070,72, é o voto. Em discussão? Bem, aqui, na mesma linha das outras duas, importa só destacar, frisar o que já foi dito, mas não é muito diferente a questão da composição do IRT. Ou seja, lá, coloca, por favor, na tabela do item 10, que é onde decompõe aquela mesma tabela que nós já vimos nos outros processos, que realmente o conjunto dos encargos impacta em 0,6%, portanto, muito parecido com os demais. O relator já destacou que a CDE impacta em 0,14%, que é dependendo de onde está localizada a distribuidora, que é por região e o mercado. O custo de transporte impactou quase nada, e o custo da energia, que é o que é mais impactante, também já foi explicado, que leva ao IRT, nós chamamos o índice de reajuste tarifário econômico, aquele em regime, aos 9,15%, que depois entra os financeiros, que nesse caso tem um financeiro um pouco maior do ano corrente, que somado ao IRT econômico, e de retirado do ano anterior, chega a esse efeito médio de 2,75%. Também já foi destacado pelo relator, que no caso da COSERN é um pouco diferente das demais, tem uma incidência um pouco diferente no alta tensão, no baixa tensão, o índice, ele impacta em torno de 15,78% e médio para o alta tensão, e 11,40% para o baixa tensão. Importa frisar que o consumidor residencial está no baixa tensão, no B1, então está nessa faixa de 11% para o residencial. Aqui só também um comentário adicional, que vale para todos os processos tarifários, que o processo tarifário, em resumo, ele tem um rito que, por isso que chama de anel homologa o reajuste tarifário. Por que homologa? Porque ele é rigorosamente feito de acordo com as regras estabelecidas no contrato de concessão, a lei e nos regulamentos. Então, a anel não tem aqui um poder discricionário no sentido de aplicar diferente dessa regra. A anel cumpre o contrato e os regulamentos e homologa o reajuste que decorre da aplicação das regras já mencionadas. E no caso do nosso rito, dentro do procedimento do processo tarifário, o PRORET, que tem um regulamento bem exaustivo, a concessionária tem a obrigação e a prerrogativa com antecedência grande de solicitar, na visão dela, qual é o índice que ela está pleiteando para que seja homologado pela anel. Ela pode, no curso do processo, aperfeiçoar essa solicitação, o que normalmente as concessionárias fazem, que apresentam o primeiro pleito com antecedência de 45 dias, depois tem uma complementação e com antecedência de 15 dias em relação à deliberação, isso se verifica para todas as distribuidoras, a anel divulga na sua página, na internet, qual é o pleito da concessionária. Então, a concessionária faz o pleito, segundo a sua visão, na melhor interpretação das regras e pleiteia qual é o IRT que ela gostaria de ser homologado pela anel. Então, a anel divulga esse pleito, como faz com todas as empresas com antecedência de 15 dias. Agora, na hora de fazer o cálculo, é claro que tudo que ocorreu nesse período e mais a avaliação, muitos itens são validados pela própria anel, o cálculo final, resulta o valor que é o que a anel homologa. E uma vez homologado o resultado, o IRT, quer dizer, que é o nível do reajuste tarifário, no caso de reajuste, reposicionamento no caso de revisão, a concessionária tem o direito, evidentemente, de aplicar essa nova tarifa que leva em consideração esse reajuste. Mas é, como o nosso processo estabelece, uma tarifa teto, é uma tarifa máxima. A concessionária, evidentemente, pode, a seu critério, aplicar uma tarifa menor, é uma tarifa teto. Claro que, para isso, ela tem que observar regras estabelecidas no próprio contrato de concessão, no regulamento. Ela não pode discriminar a consumidora, tem que aplicar um eventual valor menor do que o teto, que o limite, ela precisa observar essa isonomia em relação àquela classe de consumidor. Mas ela pode, ou seja, não é uma tarifa fixa, que ela é obrigada a praticar aquilo, é um teto que ela pode se desejar, como algumas concessionárias até já fizeram, eventualmente aplicar um percentual menor, desde que observado essa questão que eu me referi da isonomia na mesma classe de consumo. Eu estou fazendo essa explicação porque em todos os processos, vocês observaram, nesse aqui, o doutor André acaba de relatar, está lá no item, estou percorrendo aqui o relatório, estou um pouco mais à frente, está no item 20 do voto do doutor André, o comparativo entre o que foi pleiteado pelo concessionário e o que está sendo homologado. Todos eles, normalmente, se colocam essa comparação, exatamente para mostrar porque a concessionária pediu um determinado percentual, a NEO concedeu outro, e aí tem uma explicação para as principais diferenças, enfim. Mas o que importa é que a NEO homologa, claro, na sua interpretação, e a responsabilidade é mesmo da NEO homologar o reajuste na melhor interpretação dos dispositivos aí, do contrato e dos regulamentos. Bem, feito esse esclarecimento, esse comentário, submeto à votação, então, ao processo da COSERDA. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por homologar, então, o processo tarifário IRT, o reajuste tarifário da COSERN, que também representa um efeito médio para o consumidor de 12,75, o consumidor baixa tensão 11,40 e alta tensão 15,78, e decorre de um IRT que foi calculado de 9,15. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS e tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recurso da CDER, a ser repassado pela Eletrobras, a COSERN, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de pouco mais de R$ 5,402,000. Em falta de 5 minutos, podemos interromper? Interrompemos, nesse momento, a reunião e retornamos às 14h30, está bem? Retornaremos às 14h30. Bom almoço a todos.